Quem estiver em Florianópolis neste feriado tem uma opção de lazer tipicamente em Manezinha. Quer saber o que é? É o Sermão de Santo Antônio aos Peixes. Você já ouviu falar? Olha que curioso. A tradição tem origem europeia e foi adaptada aqui para o nosso estado, justamente para privilegiar a tainha e os costumes assorianos da capital. A gente vai conhecer agora o Sermão aos Peixes. Pode rodar. O peixe é a escolha do freguês. Todo tipo de arte está exposto em placas de madeira ao longo da rua principal de Santo Antônio de Lisboa. Quem assina as peças são artistas locais de toda a cidade. Só no bairro são 40 artesãos associados. Aqui nós somos a Rota Gastronômica do Salpoente. E o que acontece? A rota é linda, as pessoas vêm para cá por causa do sol, da nossa gastronomia, mas a gente precisa ter algo mais. A gente precisa proporcionar para quem vem passar algumas horas aqui com a gente, esse algo mais. E essa é a função da Arte Sal. É trazer um pouco de ações culturais, trazer um pouco das tradições para que o turista conheça a nossa história. Em Florianópolis, a exposição já está em seu quinto ano. E um evento semelhante também acontece em Portugal. A programação é baseada no Sermão de Santo Antônio aos Peixes, uma pregação ocorrida em 1230 na Itália. Um chamado da Igreja Católica para conquistar mais fiéis na época. Na época havia muitas heresias, muitas formas diferentes de pensar o cristianismo. E Santo Antônio queria a ortodoxia, queria que o discurso da Igreja fosse ouvido, porque as pessoas começavam a pensar diferente. Então o Sermão aos Peixes é uma tentativa de colocar na linha aqueles cristãos que eram um pouco fora do que a Igreja dizia. Basta andar um pouco pela freguesia de Santo Antônio de Lisboa para perceber que o local é repleto de história. Aqui, por exemplo, está uma das primeiras ruas calçadas de Santa Catarina, obra especialmente feita para receber Dom Pedro II, o imperador do Brasil. Hoje a praça abriga a Feira das Alfaias, que há 25 anos movimenta os finais de semana e feriados da região. Quando Dom Pedro II vem aqui em 1845, é feito um calçamento ali onde hoje é a Praça Rodão da Rocha Pires para receber o imperador. Então há quem diga que é a primeira rua calçada de Santa Catarina. Isso eu não tenho certeza, mas de qualquer forma, que foi calçada em 1845, foi para a visita de Dom Pedro II e Dona Teresa Cristina. Em todo o bairro, quem quiser acompanhar a exposição do Sermão de Santo Antônio aos Peixes tem até o dia 26 deste mês. Depois dessa data, as peças estarão à venda na Casa de Cultura da Associação dos Artistas e Artesãos de Santo Antônio de Lisboa, ao lado de outras obras e artesanatos variados. Toda a renda obtida é encaminhada para manter as atividades na comunidade. Em Portugal, eles trabalham muito com a sardinha, na época de Santo Antônio. Então fazem concurso da sardinha mais bonita, pintam vários quadros, desenhos e põem na rua também. E aí a gente resolveu fazer aqui alguma coisa que fosse parecida, mas não fazia sentido a sardinha. Então pensamos na tainha. E aí eu lembrei do Sermão aos Peixes. É muito bonito isso, assim, ver nesse momento que a gente começa essa montagem, que a energia muda. A energia muda porque é uma energia coletiva de todos por um bem comum. Quem nasce aqui já tem isso na veia e também aqui é escolhido por muitos artistas, né? Aqui no nosso bairro a gente tem cineastas, escritores, produtores, músicos. Muita gente vem morar aqui, né? É um bairro que inspira. Lindo demais. Muita gente vem morar aqui, né? 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 Obrigado.